Canal Rian Mix CDS. A referência chegou! Chegou a hora que todo mundo estava esperando. Os DJs referência da pressão já chegaram! Que de gordo! Cadê você? Já tô no City Bar! Tire pressão! Oi! Prepare a artilharia pesada. Mostrem pra eles porque é que vocês é que são os DJs referência da pressão. Não economizem pólvora. Mostrem como é que se faz e gravem o nome de vocês no crânio deles. O bagulho doido de verdade vai começar! Que comece a maior pressão do mundo! Picha DJ! E aí, City Bar! Tá na hora de começar o bagulho doido, Boninho! A referência chegou! E aí, quem tá feliz, quem tá solteiro? Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima! Vai começar, vai começar, vai começar, Boninho! Vai começar, vai começar o bagulho doido! Joga, 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 joga pra cima! Vai de Sofini pro céu! Vai começar, bora pra contagem, bora, bora pra contagem! Vai começar assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1... Tá na hora de começar o bagulho doido, Tcheguinho! Abertura Abertura Fogo no bagulho doido, Tcheguinho doido, Tcheguinho doido, Tcheguinho doido! O Tcheguinho doido tá na área e o rock tá mil grau, Tcheguinho doido! E aí, City Bar! Juba a agulha! São os caras doidos, joga a mão e dá de sal Sal, 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 sal e dá de sal Joga pra cima Põe o mozinho pra cima e grita Ei, oh, ei, oh Pra cima Ei, oh, ei, oh, oh, oh A moleque é doido, a moleque é doido Tá dançando, é o hora que eu gosto Já vai fogo Japa Gravações Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario E a dovinha cedo agora Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa O caqueado chegou do sítio de Maniru Solinho, solinho O solinho é envolvente Que tem amigo viado dá um grito bem alto aí Quem tem amigo é sapatão dá um grito Então mora Três Dois Um Escolta Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma Nossa cara é doido Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra lá Vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa E aí, baixando a Spike na cúpula O bagulho tá doido, meu amigo Elio da série Você é a Débora Olha como é que tá bonito o caldeirão, boninho Cadê o grito da torcida do Pai Sandu aí E o grito da torcida do Remo Cadê o grito das mulheres sinceras do Jurunas aí Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mão já pra cima E eu já vou mandar o recado Terça-feira é véspera do feriado E vai ter crocodilo no boju pra galera Alô Elio, fronteira que tu gosta É fronteira que tu vai ter Terça-feira tem boju Quarta-feira tem clube Azel Alô, gerente Marcelo, prepara Azel que eu tô chegando E quando for no dia 8 A gente já vai direto pra Vila Maiuata Alô, Igarapé Mirim Prepara que eu tô chegando Dia 9 Tem ponte pra galera Dia 10 tem vigia Dia 11 tem campo do Tavares A referência tá no ar Fala Gordinho 5 gols Não alivia 4 3 2 1 E eu vou do rei e vocês vão do rum Joga a mão pra cima São os caras do Jogar Mão e Danissão Sal, 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 sal e Danissão Joga pra cima que o bagulho entretou Volta pra cima 3, 2, 1 Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordetinho, tô tocando Eu não sei ficar parado Gordetinho, tô tocando Fique parado E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando Tira a camiseta, tira a camiseta Tira a camiseta, levanta pro banco e começa a rodar Vem de bota, bota a mão no banco, tira a mão no rúco do banco Esse é o DJ Paul Olha quando ela vem Olha quando ela vem Calma, calma, calma Vai, vai Vai, vai Olha quando ela vem Olha quando ela vem Olha quando ela vem Lá vai, fogo Conga, 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 conga Que tá doidão e boladão? Bora, março, bora, março Tá doidão e boladão Joga o bocão, Raulinho, gato, mexe Bora, limão, mexe, tá na hora Aí é doido, mano Joga o anzol, joga o anzol Joga o anzol e vai puxando o carretel Joga o anzol e vai puxando o carretel Alô, meu parceiro de pé Família Pitty, agora Bonito, vira mais uma, já Canta bem alto, já Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Devinho Pitty, parabéns, Devinho Parabéns, de Itália, do Face Não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis Me atender Que esse amigão já sei de hoje Eu ia te falar Ei, você, isso aí E se você quiser voltar É o quê? Quero uma máquina Volteu De novo, de novo Se você quiser voltar É, dois E aí, Bruna Pereira Vou baixar o som Eu quero ouvir você Bruna Pereira Vão nos aplaudir Tinho Que sabe, Ganda, vai Eu morei na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Suiza a prova viva Eu começo Me ouvindo e passando a cabeça Hora de um chão É de vocês Até que um belo dia Esse dia chega Ganda Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo e fala que acabou E o nosso prazer É bem feliz E o nosso amor Vingou Apesar de não te como Ver com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que... Vou baixar o som Vou baixar o som Mesmo que você ligue o fogo Agora Você segue sendo Toma isso aqui Chama-me dar um beijão especial Pra minha esposa Rafaela Santos Ela dá uma bola nessa aqui Bora, Tiazá Bora, Yara A Índia A Yasmin Gisele Bariuri Agora, agora, já Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Hélio da CLI Débora O casal das fronteiras do crocodilo Você nunca me disse adeus Eu vou... Eles não valam o som Agora Mas eu te magoei Não é mais assim Vou baixar o som Dessa vez não vou te machucar O quê? E me recupou Você que me faz feliz Toda noite E essa banda vai estar no aniversário Eu estarei contigo Do Instituto Marias e Marias Quarta-feira gol Eu não sei Manda a batidão do meu Toma a batidão Toma a batidão Lá vem o viadinho Vem na dança da lacraia Vai 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 lacraia Vem na dança da lacraia Vem na dança da lacraia Vem na dança�ana Se brigar os pitch vão pegar Bora Pitch pega Os pitch boos ja tão mil graus Se quiser trocar nos troca se quiser bater A gente não quero ouvir se tem valor Olhe os pitch boos na pista Olhe os pitch boos na pista Olhe os pitch boos na pista Amigo Baku da Sinal de Velha E aí, Maílson Olha o Bismarck Almeida E aí, meu parceiro é de Gamow Hoje tu tá com o Gordudinho O bagulho tá doido, Renata Mejera Sem comparação Então pega a visão Os caras aqui do rock estão doidão e boladão DJ Verdeiro Oficial, bora Verdeiro Bruno Verdeiro Tá todo mundo, toda sua menina aí hoje Olha os pitibô na pista Bora, Fagner, você é miséria A bala vai comer A bala vai comer Vai, vai E aí, Maílson E aí, Maílson Esse moleque tá cachorro Vai, vai É, gostou, né Vai, vai Toma agora Amigo John Silva Lá da Pratinha 2 Onde que tá na hora? Tamires e o Jota O Vitinho e a Jamile Tá todo mundo aí, ó Olha a Tayla Bora te tomou, hein E aí, o Chibata do Rock Onde é o Wesley dos Magnatas E aí, Pedro O bagulho tá doido, tá doido Hoje eu quero perereca Hoje eu quero xerequinha O robo do saco Joga o bocão do meu raudinho na área Simbiga, 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 simbiga Robo Vai acelerando Vai acelerando, bora Youtube.com Barra Eamix Você fez É só uma botada Na novinha, uma botada É só uma botada Toma a pressão, bora Dá lindinho a pressão Tô gostando de ver Vai acelerando Então vai discutir Bota assim do avançado Tira onda pra eles Sem viver de malandade O latinho até gostar Mas tu sabe como é Mas se o bagulho deu Ele faz o que eu quiser Ah, mas pera Nessa animada Bora maluquinha do Sevilla Amigo Vem, meu amigo Cid dos caradores do Sevilla Amigo Andrei O Alex O Gariflu Tá na área Agora meu parceiro O Brasil do Telão Tá comigo Olha, meu amigo O Deizé Também tá na área Bora, Deizé Segura, segura aí Apagou o passarinho Tá em peso aqui Primeiro É o caqueado Do amanhecido É o caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Regia de rock Regia virado Regia bebendo E fazendo caqueado Esse é o DJ Paulinho Vai rolar a pálvora Na chave e no cartão Vai rolar a pálvora Na chave e no cartão Ele vai pra cima O rock não para não Ele vai pra cima O rock não para não Esse é teu momento Esse é teu momento Esse é teu momento O ombinho vai subindo O ombinho vai descendo O ombinho vai subindo O ombinho vai descendo Ela quer dar palma de gelo Onde tudo começou Fabrício de fé E na batida, toma no batidão, toma no batidão Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Já, 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 vai virar Virou! Tinho! É agora, bicha Tiago! Olha a Mabel, é a Mabel! Agora, agora, Léo, Léo Butimarcas Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Amiga Naná, Leão Tem as estrelas Paola Blas chegou, caralho Ela canta alto, ela canta alto, ela Que te desejo Você é parecido Ai, meu Deus do céu Você é meu Deus do céu E o bonde dos cria tá na área Coracelo da GDG, Leandro Navegante Ah, então toma essa aqui O foda é que você de mim não saia Ai! E o dia que ele manda pra sua esposa Pois correu Pois correu A sua assessora de fogos Hoje deu tudo certo, né? Eu juro Até Você comprei Foi uma máquina nova, bom Mas faz hora extra Esse meu amor O Pichado e a sua esposa E eu juro O Pichado tá de longe mesmo, né Pichado? Tentei Amar quem não presta Vicia, eu sei Será que é destino? Vamos ver Eu penso que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu penso Mas faz hora extra Esse meu amor Se for madrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Sacrifico, eu passo mal Sacrifico A pressão não pode parar Me amarro no pique que eu passo mal Sacrifico, eu passo mal Joga a braseira Pergou, Ju, amor É só putaria É só putaria É só putaria É só putaria Começou! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala! Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala! Ele é foda! Ele é foda! Vou botar mais uma! Se eu pudesse... ... ... Essa que é minha esposa, Rafaela Santos Gomes! Vem! Essa música é muito firme, ó! Vem cá! Olha a família! É fio, tá nóis! A galera tá conto! Amor! Amigo! Bateu em pesquisa, ele é só a primeira dama! Ele também dá valor nesse som! Agora minha história de amor Foi tão doido como... Como rolou! Como rolou! Você tão perto ao mesmo tempo distante! Casal das fronteiras que gosta, né? E botava fé nesse romance! É, pai! E quando encontrei você... Bora, Débora! Moreno! O teu olhar no meu foi... É sem casado, irmão! Sou... Mano! Muita onda, mano! Tu não tá vendo... É muito amor, mano! O teu lugar é... Eita, casal das fronteiras! Tem moral! Tem moral! Aqui! Uhul! Dejeitizo na área! Os dois ali perdendo o tempo... De novo! Se eu pudesse... Naquela noite eu ia te... Rapaz! O bagulho tá doido! Vem cá! Chama um abraço, meu grande amigo, o Mikael e a amiga! Os blogueiros tão na área! Ah! Então toma! Então toma mais uma assim, ó! Bora! Vem comigo Agostinho de garapé, menino! Você é meu parceiro! Agora a Marcela do Charminho! Ele é o rei do caquiado! 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 DJ Jair Rafael! Passa o pano agora, ó! Vila! Vai sentando no bodizila! E aí, Bruno Verdeiro! Vai sentando no bodizila! Vai sentando no bodizila! Vila! Vila! Ed Wilguini Verdeiro! DJ! DJ não! É o Buda! Buda das Reis, velho! DJ Verdeiro oficiência, meu produtor! Oficial! Bola! Dança, dança! É muito sucesso que os cara ficam doidos, moleque! Vai, vai! Dança, dança, dança! Vai! Dançando, vá dançando! É mais um muxo, caralho Se liga, se liga Bruna Pereira, manda um abraço aí Rafaela Santos, emagrecedores E nosso amigo Silas Malafa Essa parceria de milhões Um dos melhores resultados Da Diet Mais Laessa é sua esposa, crupa massa Fica no gelo de gastronomia Toma bola, toma bola, toma bola Toma bola, toma bola Fala no copo dela 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 Ele não toca, ele dá aula Caboidão ou boladão? Cabeidão ou boladão? Tu tá louco de bala? 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 É o Jefferson Lembrei, lembrei O amigo David da família Choque Nela Até hoje o tambaquinho não chegou, né, digaçado? As inimiga do fim Carol e a Ellen Moreira O Brasil faz parte dessa equipe O inimigo do fim, o Brasil, disse aí agora O amigo que tá na área Lá dos ricos lanches O amigo Nike, velho, agora, meu parceiro Ele dá aula Cabedão, boladão Todidinho, todidinho Bora, Marcos Serra Tcharababá 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 Tcharababu 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 Ah, 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 ah Tcharabababur Geral soltando frigor Bora mal que duro Bora que tá mil graus, célo da GDG O dinheiro da Vengante falou pra mim Já começa o terça-feira, eu vou lá no Mojú Uma fronteira fina Quarta-feira, Nazel Quinta-feira, Vila Maiuatai, Garapé, Mirim Eita! Não é papai, apaixonei, apaixonei Sexta-feira tem ponte, sábado tem sírio da vigia É muita puta, é muita puta, é muita puta Domingo tem campo do Tavares É na anda do Mirimau que ela vai no pal É na anda do Mirimau que ela vai no pal Ela vai no pal Se brigar, os pit vão pegar Os pit vão pegar Bora pit pegar, os pit vão pegar Bora pit pegar, pega pit pegar Bora pit pegar, pega, pega Os pit bull já tão mil graus Tem colheridão do sal Os pit bull já tão mil graus Tem colheridão do sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero Ai, meu Deus do céu Se quiser trocar, nós troca Isso porque eu não posso ficar nervoso O coração acelera logo Eu não vou ver se é valente Cês tão doido, caralho Olha onde eu tô Tô aqui no rock Doido com as periquita do setor Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Se brigar, os pit vão pegar Paulo Labratti falou Uh, uh, uh Bora pit pegar, pega pit pegar Paulo Labratti chegou Pega, uh, uh Os pit bull já tão mil graus Tem colheridão do sal Os pit bull já tão mil graus Tem colheridão do sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero Ver se tem valor Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Gordidinho, toca um Faz o caqueado Olha o Gordidinho, toca um Faz o caqueado Late coração, cachorro Late coração Late coração, cachorro Late coração Au, au Au, 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 au Ai, 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 ai Ai, 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 ai DJ, a gente é o bravo, porra Cagueado A briga eu tô passando Segura esse caque A briga eu tô passando Fá sendo debochado Fá sendo debochado Fá sendo debochado Fá sendo debochado Toma revoada Toma revoada Toma revoada Toma revoada Meu amigo Serginho Cambista O homem da geladeira Tá na Ladrão É rock de ladrão Bota nela Bota nela Bota nela Bota nela Bota nela Já pra gravações Esse aí é fã, é fã Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda E toma na batida, toma, toma na batida O xilanas gata, radinho na cintura Bones e pra trás, só caçando puta O xilanas gata, radinho na cintura Bones e pra trás E a mulherada vai dançando, vai dançando assim ó Só um cuzão, só um cabelão 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 Calma, calma, calma Só um cuzão, só um cabelão Ai, 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 ai A galera vai descendo de de gordo detonando esse assim Não, nós vamos ficar por aqui Traz da nossa casa, escuta o nosso som Na conta, agora eu morrer, eu vou pra que chover já não Hoje a noite é nada, nós tá vazando a ronda A vida, as mulheres querem tudo na nossa conta Toma, toma, toma banho de xandão Toma, toma, toma banho de xandão E toma na batida, toma, toma na batida Gordinho, desse jeito cê me deixa louca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca Ah, tu vai dançar, tu vai dançar, tu vai dançar, tu vai dançar Cara de brava, que linda maluca Já bateu na minha cara, por causa das vagabunda Ela é fogada, e as vezes ela solta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Ah, o bagulho tá doido, mora assim, mora assim, mora assim, mora assim, vai Não quero mais nada O teu carinho é tudo que eu procurava És a mulher que conquistou meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor, mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Esse sentimento que eu nunca vivi com alguém Com alguém Tenho certeza, amor, foi feita pra mim Toda certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Ninguém duvida Amor, escuta, é só tu e eu Para sempre Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando assim, assim, ó Pois senti Dar amor a quem não me ama Feche pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento zero, a ficha caiu por cima Não posso ver Perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Acabou, acabou Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Música de letra Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Vocês, vocês Eu chorei Música de letra Fui fundo nessa paixão O roteiro O roteiro que se escreveu Acabou Não sei mais O tempo não quis ajudar E me apaixonar E agora mulher Agora estou só Vou contar Sei Era o que? Confundimos tudo O que deu Como é que você está? Ainda Sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver Não entendo porque você me deixou Se eu te entreguei meu amor Você A porta é grossa Te magoei você sem querer Me diga se ainda quer Reviver a nossa história Reinventar o nosso amor Como o que? Como uma linda canção A trilha de um filme de amor Nada vai abalar Nem as ondas do mar Poderão afogar Ei, vocês agora! Eu e você A noite e o no ar Vai Vivo sem você O Mami E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai vir na tua cabeça Vai perder o medo Deixa o gírio tocar Deixa eu tocar 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 Aquela noite eu te esperei 11h25 Nada faz Identiza o gósa Só ia dar um toque Me asa Eu tava chateada sim Tudo bem, esquece Isso passa Toma mais uma E amei quando não merecer Precisei acordar Era tudo tudo lindo Até eu recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Agora Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Pedi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Não valeu pra você Só não nega pra nós dois E nem tenta Me iludir, enganar Você sempre me avisou Amor, não arde isso tudo E vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe é se volto Só tenho você por mim Então não me abandona amor Eu te imploro Nosso amor é verdadeiro E forte o bastante Pra suportar a distância E algum tempo longe Não quero que vá lá mesmo E no meio Daquele lugar Cabelo Ortega de Belém Numa casa de uísque E eu volto sim E aí, empresário Luciano Com aquele lixo em mim Segura Domingo Tem campo do Tavares Tem pra Luciano Segura Onde perdi Meu bem, eu rodei Mas troquei Foi tirão e viria E vai ser desse jeito Desse jeito Desse jeito Segura A mulherada, vai Bora, Mayuço Bora, Mayuço Agora Já falei que sofri demais Tente me esquecer Toda vez que perdi Sofri Vou tentar te esquecer Isso Isso Tá bonito Tá bonito Tá bonito Vai Duas paixões Me dividem O que fazer Se tenho que escolher Tá difícil Tá tão difícil Esconder Não dá Não Mas se escolher Dinheiro A galera Joga a mãozinha Pra cima Não vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Pintei Entrei na academia Eu mal e malhei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Agora Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Desde que ela voltou Desde que ela voltou Eu era uma menina Eu era uma menina E você não se importava Minha java nova Boa Que não ia dar E agora Agora que pensei Você não para de Vou contar de um até três Agora eu tô em outra E pra você Não, não, não Um, dois, três Vai Desculpa amor Por te trair Eu quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Não vim saber Se eu mereço Mais uma chance Meu amor Sou vocês Já tentei te esquecer Mas quase enlouquecer Agora Bagulho 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 Do sítio Joga pra cima Pra cima Pra cima Um abraço Pro escrever do beco Guarda que chine Da crocoiote O pezão O osto Tá todo mundo aí Cuidado 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 Lá de venenada Olha aí Olha ela Professor Olha ela Olha Olha Tiago Bocanho Amanhecido Desde ontem Vim o tamanho Acima do normal Olha a cara Do Rauninho Meu Deus do céu Tava chorando Junto com a cachorra Quando eu fiz O tamanho Acima do normal Eu fiz O tamanho Acima do normal Acima do normal Rauninho E Tiago Bocan Toda na minha boca Eu sei que você Gostou Chupo ela toda Só eu não tenho Outra pessoa Eu não vou Onde se esconder O amor Bora Márcio Na TV Vai Bonache Bora Gato Mexa É solidão E certeza Se você também Me amou E aí Márcio Já já tenho sucesso Mas não vou deixar Se não te roubar Olha o gato mestre Sempre É teu filho Márcio Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Tá na hora Dando esperar Márcio Bora Mila Sandro Tinho Laraceli Vanessa Lobato E essa aqui Do casal Márcio de Bonac É música Marinho Maílson Da família Rock Salt Ultra Brindas Marcante Seu tempo Seu tempo Seu tempo Adorqueci Agora é o Dergaia O Márcio Do Ouro Estou O Márcio Do Ouro Está aí A Thalita Está na área Bora Marque O rei da plata Amanhã Sem lembrar É o Dergaia Camila Gomes Um abraço Pra vocês também E aí Que lindo escuto Que sabe De uma Não tô louca De te deixar Não tô louca De te perder Se meu coração Chama por você Vem ver Vem ver Vem ver Youtube.com Barra Eamix C10 Só não posso Explicar E meu parceiro Te tomou Também Tô na área Um coração verde Falou Tô na área Tô no síndice Caralho Bora pra cima Falou Tô mil graus O Gordinho Genegar E aí Gordinho Como vai De cor Assim Pra gostir A referência E aí Vem e diz pra mim Vem e diz pra mim Vem e onde você está Imagina aí Só tu e a Paola Brat Num quarto E ela cantando Bem alto Pra ti O Robert E os meses Sabe que Bora Robinho E aí Falou pra todos Meus amigos Que contigo Sonhei Contigo Sonhei Pra ter Seu amor Bora Se eu bebi Se eu chorei Me deu vontade De chorar Alô Bagal Tô pensando Que eu já sou Canta Se alguém Se alguém Falou Que eu me mostrando Você Sai Com Tu Peque A trova Do 41 A tua vida Que é Que roxa Não me interessa Vou abaixar o som Você 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 É E O coração Sabe o caminho Pra seguir Você Deve ser Outra pessoa Ou Caso Parecido Deve ser Alguém Querendo Só Brincar Contigo Mas Se fosse Diferente Se ela Fosse Eu Você Também Assumiria Que não Me esqueceu Hoje é Dia Da Mentira Eu Brinquei E você Caiu Uma Mãe De Domingo E Assim Apesar Dos nossos Trâns Alô Bagão De tudo Que vivei Leste da Crovão Márcio Te dou Bom Bora Marcelo Nime A sua Esposa Liguei Logo Pra Ele Falei O meu amigo Não Acreditou Feito A nossa Vida Cansado De amor De tudo Segura Pai Que pena Agora Só o amor Que vem Tu pode Faltar Olhe Nos meus olhos E veja Que você Está Lindo E aí Como Arquim Chibata Do Rock Preciso De Você É É É Samara Que Dê Que você Quer Exatamente Quero Muito Mas Guarandarilho Não 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 Nem Fale A voz Do Coração Maluquinho Do Cevilho Tá mil graus Né Moleque É Nó Bora Fagner Desse Miserra Agora Fagner Vai Me Diga Onde Estás E aí Marcos Serra Eita Que tá bom demais Não Me Deixe Aqui A dor Vai Passar E o meu amor Por você Acabar Bom Foi Bom Tudo Que Passou Que pena Amor Que tudo Acabou Tem que cortar as partes lá Galera Mas Fico Não Tô no corte Tô Escutei um CD aí Mano E o grau Amigo Neto e a Samira Eles que são amigos Particular Já me dispôo Da Rafaela Sam Galera O Cílio dos Caradores Do Cevilha Antigamente o Japa Tinha uma preocupação O Cílio dos Caradores Agora não tá nem aí É A voz Brata O Cílio dos Caradores O Cílio dos Caradores E esse é o que eu vou fazer Agora pra cima 1,2,3,4,1,2,3 O Cílio dos Caradores O Cílio dos Caradores Mas eu te chamo, que agora se perdeu Você me magoou, desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo, volte aqui amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca e é verdade um pouco Mas tenho que aceitar que você foi embora E me deixou aqui, quando meu coração ia te amar Hoje me sento tão só, depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher, você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tenho essa mulher Por que viver assim eu nunca entendi Amigo André do Setemburg E aí, Zorado? E os impregnados semeidão na área Você sempre dizia eu te amo Mas eu nunca acreditava Você! Eu nunca me apaixonei Agora eu acredito no amor Olha lá de venenado Olha lá de venenado Você nunca me enganou Aqui Agora! Agora! Agora que tudo acabou Quando eu te vi o amor renasceu dentro de mim Como um sonho no sonho Como um sonho me fez voltar a sorrir E aí, Zorado? E o meu coração bateu forte por ti Amigo André do Setemburg Agora eu sou feliz Agora sou fralayas em ti E porque Se for Oh! Sou do Melody! Se é uma questão de amor T Chung assistance acabou De rocha, amor, Fri Aprender a me Gosto, filho, gente boa Cadê o Bismarck de Afonha? Esconder essa paixão Quando me paro olhando e diz E aí, Fagner? Com outro alguém Tu não setou, Fagner, tu não setou, cara Tô nem vendo O que vai acontecer Vamos lá! Eu perderia você Então, meu amor Agora! Eu medo Guerra de amor Seja me vencer Agora, olha, Maílson Eu medo Guerra de amor E a primeira dama também Bora, Nilson Sai, feridos, de chover A galera tá relembrando São as horas, os minutos Não consigo te esquecer Alô, meu amigo Junho do City Bar Pega uma garrafa de água Na tua casa lá, diga, Sado O sonho era tão lindo Eu tô sem cima de mim Eu sei porque acabou Doneral, meu irmão É toneral Chegou ao fim Pega a água Pega a água lá, Júnior Pega a garrafa de água lá, por favor, Júnior Agora come, tá com sede, mano Já acabou a água do bar, já Sucesso, né? Festa boa Festa boa Ah, eu quero essa aqui Essa sequência só me lembra O tempo do Complexo Bombar Ui Banda 007 Tomate Rafaela Santos Cuida a Rafaela Santos Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vão com nossas fotos A gente tá doido, deixa eu Celular É fácil pagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Ah, que coisa de gelo fresco Ouvi sua voz Carioca da Caju Vem me ver Juan Logo Do Barreiro O Alassim Seus beijos X do GDP Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo É muita onda Eu te amo Eu te amo Bora, Texinho! Oh, oh, oh Oh, oh Caralho Ah, tá trabalho Caralho Caralho Oh, oh Vai pra lá, vai pra lá Fiquei longe, distante, pensando em você Amor, eu gosto do teu sabor, como eu fui burra Com doce, só toque, eu quero outra vez Escuta! Escuta, volte, eu amo você Chuva cai, o vento traz lembranças de você A noite cai, a dor aumenta mais Os gangues do seu coração Me enganei com esse homem, tente perdoar Estou sofrendo, meu amor, preciso te dar Vai! Adoro ouvir a tua voz, fica perto de você Essa distância quer me matar Estou ficando louca, ainda te espero Amor, não esqueça de mim Era o amor de mentiras Gato mestre ou mestre do asfalto Nós dois, nós dois Na cama eu fico louca, louca Na cama eu fico louca, louca Rolo pela cama, cama Amigo Robinho da 160 Fechado com uma referência A maior referência em melody Lembra! Manda os brotes A maior referência em melody Anda! Bate! Eu adoro quando toca em mim Ó, e a forma que me sorri Olha o japa doido, meu Deus O seu beijador se me faz pirampo O bagulho tá doido Eu fiz tudo por você e te perdi Quando acordei que você não estava Mateu a saudade, a vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar O nosso amor Não é tão bom, meu amor Segurei minha mão, meu amor Tenho as estrelas do céu, meu amor Quero lhe entregar, vem comigo Segurei minha mão Segurei minha mão Você perde o meu amor E o que fazer não sei Não, menina, quando eu corro Seja confusão No coração, não sei mais o que fazer Ei, vocês, vocês! Eu sei se não entende E o que aconteceu E a menina, joga a mãozinha pra cima Você pode passar de um outro alguém Se eu olhar pra lua O seu rosto Efeitos de paz Onde? Maílson, não tem nenhuma água ainda, Maílson Se eu olhar pra lua O seu rosto Efeitos de paz Onde? Tô bom agora, salvou a pata Você diz pra mim Que esse amor Impossível Esse amor Impossível Que esse amor Tô bom De roxo Ai, papai É assim, assiste Tá bom agora? Agora, já O ano Era 2012 pra 2013 O mundo dos DJs Tudo tava normal Aí lá apareceu Lá dentro da terra firme A maior dupla de DJs A referência em pressão do Pará Gordo e Dinho Pressão Assim Tudo estava normal E aí um dia você ia aparecer E o coração O meu coração Ficou confuso Sem Sago é topo Sago O que fazer Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você É E aí E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Aí o Gordo e Dinho foram chegando É Chegando Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você Eu largo tudo Tá me escondido, Maílson Eu largo Ele, o Nilson Mendes A Surama E a primeira dama do Nilson O Malco do Ouro É o Tergaia Eu largo Tudo, tudo, tudo Banda AR15 Ah, tem que tocar Youtube.com Barra Miriam Pix CDs Só bem de Ferrari De gols Prepara que quarta-feira Coração Duas festas Bora Olha De rocha Isso aqui é muito firme Do que Só pra te dizer Só penso em você Que meu águia de fogo Eu sou Na equipe TF Essa galera que enlouquece Enlouquece Quando a águia sobrevoa É É Tcha-Tcha Com a fonte Tcha-Tcha É fresco Os Brothers Os Brothers Os Brothers Os Brothers Rodo e Dinho Pressão Simplicidade Carisma e competência A serviço da sua diversão Tá bom? Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas Que fizemos Tão lindo aconteceu Em vivo Quem sabe sabe Que conhece Conhece Dá pra acreditar Só os maiores agora Tô me vendo Vai Bora, Bailson Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Quero você Quero te ter Meu beija-flor És minha vida Quero você És meu calor Quero te ter Meu beija-flor És minha vida Meu amor Isso, senhor Eduardo Olha a Tia Zaba Meu Deus do céu Tia Zaba começou Desde o show Miss do Lula Ai, ai Ele que tá na área Agora, agora Um, dois, três Sonho não acabou Temos que tentar Reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava E eu te desprezava Só depois que perde É que a gente Tinha impressão Você foi infiel Não deu pra segurar Maiara, me perdoa Te prometo Vou mudar Elas me deixaram E agora Fiquem só Mas desculpa Orelha Não chega, orelha Nunca morro Robert R.B. Goldstone Nunca morro Ninguém não E agora? Se eu viu Você já viu Que é fantástico O DJ Dinho e Toninho Agitando a multidão Eu vou curtindo a mixagem E é reta final Muito som Muita luta Obrigado, galera E vou agitar Eu ligava Eu ligava E você não me escutava Eu sofria Quase morria E você não me atendia Tudo que nada Eu te encontrei O amor é assim É assim Tem explicação E toda tribo Fazendo ver Mas só você É minha trégua Assim Sem razão O show referência Está no ar Sinta no ar No coração A emoção De estar aqui Não adianta Esconder a nave Ela vai decolar Da Amazônia Pro Brasil inteiro Vê É guri Pode acreditar Que é poderoso O poderoso rubi Bora! Ela tem o Júnior Considerado E o Júnior Moreno E o mestre Gilmar Você Você vai voar Rubi Faz a pedra Eu tô falando Do poderoso rubi É um show de som Que contagia A multidão Para o meu próximo número Eu gostaria de voltar Para a classe Vai, vai Vai, vai, vai Malque Vai, vai Joga pra cima Vai, joga pra cima Vai, joga pra cima One, two, three, vai Aro Vai, joga pra cima Vai, rolar agora Você já sabe há muito tempo que eu te amei Foi embora e voltaste, esqueci Adoro essa vez Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Para tocar Mega príncipe negro O som da galera Desde onde eu sei que eu sou Tocando nossa canção Na vila, em Belém ou em qualquer lugar Você vai tocar Nossa multidão Essa aparelhagem, essa aparelhagem é o povo É o príncipe de novo Basta a galera agitar Mega príncipe negro Agora te peguei de jeito, não te quero mais Vou te tirar da minha vida, então me deixe em paz O tempo passa, tô de pressa e eu não quero me prender Você entrou na minha vida com um furacão Você é amor tão puro é Cara, eu não tenho, cara Vou se humilhar, pois eu não quero mais você Pensa aí, pensa aí E se um pouco mais Eu amo você Estou aqui no ciclone E declarando pra você Vou em mim Olha o pesão também do Guamata na área Estou tocando a minha vida E é quando eu conheço também Eu amo você assim tão longe Agora te peguei de jeito, não te quero mais Vou te tirar da minha vida, então me deixe em paz O tempo passa, tô de pressa e eu não quero me prender Você entrou na minha vida com um furacão Ah, oh, 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 oh E é reta final E é reta final